Oi moçada, elas estão por toda a parte aí na sua cozinha, na sua bancada, em cima da sua mesa, nos seus alimentos e até dentro do seu micro-ondas. Você sabe por que isso acontece? As formigas são onívoras, elas se alimentam de açúcar e proteínas e elas têm pelinhos nas patinhas, fazem com que elas consigam subir, subir, ir reto, na horizontal e na vertical, elas estão por toda a parte. Mas tem uma solução, uma solução orgânica, uma solução tranquila pra você fazer aí na sua casa e se livrar das danadinhas. Você pode pegar cravo da Índia, esse cravinho da Índia tem os óleos essenciais que espantam as formigas sem matá-las. Ou você pode pegar também canela. E você coloca então os potinhos pequenininhos nos pontos estratégicos da sua cozinha, dentro do micro-ondas, dentro do armário onde estão os mantimentos. As formiguinhas então irão embora devido aos óleos essenciais da canela e do cravo que são fortíssimos e que vão deixá-las bem confusas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Receitas Novas, duas a três por semana, todas as semanas. Deixa também aqui aquele like pra gente, um comentário, o que você quer saber pra proteger aí o seu alimento, a sua cozinha ou a receita que você quer que a gente faça pra você aprender. Até mais! Tchau!